Pastor Vicente, meu amigo, já orei por você, seu nome tá lá no muro, seu, do Leandro, do Dene, de vários amigos que apoiam o nosso projeto A Bíblia na Quebrada Pessoal, ó, ali ó, o Muro das Lamentações, tô esperando abrir o portão pra entrar lá em cima ali, que é o Monte do Templo, né? Administrado aí pelos muçulmanos, só meio dia e meio aqui a portão, certo? Paz!